E aí, crianças, voltamos com mais uma aula. Agora vamos dar continuidade com a aula de ciências humanas. Para isso, a gente vai precisar, tá? Precisar da atividade que a gente utiliza nessa aula, tá? Procura, já deixa aí perto de você a atividade de ciências humanas de hoje, tá bom? Vou mostrar para vocês agora a apresentação da nossa aula de hoje. Para eu contar que assunto a gente vai trabalhar hoje. Na aula de ciências humanas, hoje é aula 26, que é da nossa sequência, vamos trabalhar com o tema Minha Casa, Meu Lar, né? Nas últimas aulas a gente ouviu um poema, né? Falava sobre uma casa, uma casa muito engraçada, e agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto, explorando um pouco mais sobre essa questão de moradia de casa. Ao final dessa aula, eu espero que você reconheça diferentes tipos de moradia, entendendo que elas têm funções sociais que variam conforme a cultura de cada povo, de cada sociedade, tá bom? Mas antes de entrar nesse assunto das casas, deixa eu relembrar para vocês o segundo princípio da declaração dos direitos da criança. que diz assim, a criança será protegida e terá direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados. Então, crianças, conforme a declaração dos direitos de vocês, os direitos das crianças, todos vocês têm direitos de ser protegidos, né? De ter um ambiente onde vocês possam se desenvolver com plenitude em todos os aspectos, seja moral, social. E para isso, vocês precisam de um lar, de uma moradia. Então, é direito de toda criança ter uma moradia, ter um lar, ser protegido nesse lar, ter condições para se desenvolver nesse lar. Independente de como é esse lar, se é uma casa grande, se é uma casa pequena, se é na zona rural, se é na zona urbana, se a família é grande, se a família é pequena. Esse ambiente familiar tem que dar condições para que essa criança consiga se desenvolver tanto moralmente, quanto fisicamente, espiritual e socialmente. Agora, a gente vai ver aqui alguns exemplos, alguns tipos diferentes de casas. Sim, porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de casa. Depende da cultura, da sociedade. Vamos ver o exemplo da casa típica dos indígenas. Será que parece com a nossa, com o modelo tradicional, com o modelo que é mais comum? Vou mostrar a imagem aqui para você. É diferente, né? Esse tipo de moradia chama Oca. E é típico dos indígenas. É um tipo de casa típica de comunidades indígenas. Tradicionais, de comunidades indígenas tradicionais. Por que as tradicionais? Porque hoje, atualmente, muitas comunidades indígenas já não vivem nesse tipo de casa. Olha como ela é diferente. Ela tem um formato de um cone, né? Com algumas falhas. Será que dentro dessa casa é dividida em cômodos? Será que aqui tem quarto, sala, cozinha, banheiro? Área de serviço para lavar roupa. Será que cabe tudo aqui dentro? É diferente da nossa maneira de moradia, né? Da nossa forma de moradia, das casas que estamos acostumados a ver. E a divisão interna desse espaço também é diferente. Ela, dentro das Ocas, as casas não são divididas por paredes. Há uma integração dos ambientes. A sala, a cozinha, o quarto, é tudo junto ali dentro desse espaço da Oca. E não tem separação por paredes. Vamos ver agora um outro exemplo de uma casa rural. Olha, uma casa rural, ela pode ser uma chácara, pode ser, a depender do tamanho da propriedade, ela pode ser uma chácara menor, um sítio ou uma fazenda, né? Sendo que todos esses tipos de propriedades rurais, de casas, elas, em volta, tem plantações. Geralmente, nesses ambientes, nessas casas, tem em volta da casa, tem plantações, tem criação de animais. E entre chácara, sítio ou fazenda, varia. Uma fazenda tem criação, geralmente, de animais de pequena a grande porte, seja galinha, vaca. Um sítio já tem menos animais e animais de um porte menor. Uma chácara, menos ainda. O tamanho ainda é menor. Vejam esse exemplo que a casa é uma casa que tem um telhado, com telhas vermelhas. Olha a fachada dela. É típica de um ambiente rural. Esse tipo de fachada, esse tipo de telhado, não é comum em casas urbanas. Ele é mais comum se ver mais desses tipos em casas rurais. Observe que, diferente daquelas casas típicas indígenas, elas têm paredes. Ó! Tem paredes, tem portas, janelas. E, em volta, você vê, por estar num ambiente rural, você olha muita vegetação natural. Agora, olha só, essa casa de cultura cigana. Os ciganos são um povo, né? Uma comunidade de pessoas que, geralmente, eles não ficam muito tempo em um mesmo ambiente. Eles andam, eles não são sedentaristas, eles são nômades. Em cada momento, eles estão em um ambiente diferente, uma cidade diferente. Então, eles se organizam em tendas, que são como se fossem umas barracas. E, dentro dessas barracas, observem que elas estão... Essas barracas, elas estão em pés com um suporte aqui, um suporte de ferro. E tem uma lona. O teto e as paredes dessa barraca são lonas. E aí, dentro dessa casa, né? Dessa tenda, os ambientes também são integrados. Observem que aqui tem uma cama. Aqui, nesse espaço aqui, já tem um armário, né? E eu posso dizer que é uma sala. Então, tá tudo junto. Não tem paredes dividindo esse espaço. E a sua casa? Conta pra mim como é a sua casa. Tem paredes que dividem os cômodos. Quantos cômodos tem a sua casa? Tem um, tem dois, tem três, tem quatro. Vou mostrar agora um exemplo de uma casa urbana. As casas urbanas, geralmente, elas são verticais, né? Tem uma construção no primeiro, no térreo, e uma construção no primeiro andar. A gente também vai ver muitos dos centros urbanos, prédios, apartamentos. Você mora em apartamento? Ou mora em uma casa? Térrea. Observe que em prédios, geralmente, tem de quatro a dezesseis apartamentos, geralmente, né? Agora, vamos ver como é dividida uma casa. Porque ela é, geralmente, dividida em cômodos. Esses cômodos são espaços que são separados dentro de um ambiente de uma casa, tá? São separados por paredes e separam esses ambientes conforme a necessidade daquela família. Tem casas que são separadas em sala, cozinha, quarto, banheiro. E tem paredes separando esses ambientes. Tem casas que não têm todos esses cômodos e não têm paredes separando os ambientes. Por exemplo, temos aqui uma casa que só tem um cômodo. Ela não... Ah, mas essa casa não tem cozinha? Tem. Ah, mas essa casa não tem sala? Tem. Só que tá tudo junto. Não tem uma parede separando isso. Conta pra mim. Aí na sua casa tem paredes separando os ambientes ou é tudo junto? Vou mostrar agora, separadamente, alguns espaços que geralmente tem nas casas. Lembrando que nem todas as casas seguem esse modelo, tá? Olha, uma sala. O que geralmente tem em uma sala? Um sofá. Ah, geralmente as pessoas colocam em um armário, uma TV. Não significa que tenha isso em todas as salas, tá, crianças? É um exemplo que a Pró tá dando. Um quarto. O que é que geralmente tem no ambiente de um quarto? Não pode faltar uma cama num quarto, né? Essa cama pode ser uma cama mesmo, pode ser um sofá-cama, um colchão. Temos também uma cozinha. Geralmente, todas as casas têm uma cozinha. O que é que tem numa cozinha? Um fogão, né? Porque precisa ter um fogão, uma pia pra lavar os pratos, uma geladeira, um armário pra guardar os alimentos. São alguns dos elementos que pode ter numa cozinha. No banheiro. O que a gente geralmente encontra dentro de um banheiro? Um chuveiro, um vaso sanitário, uma pia. Agora, crianças, a gente vai fazer uma atividade. Lembra que eu pedi pra vocês prepararem a sua atividade de ciências humanas de hoje? Vamos fazer ela agora. Vou ler. Vou ler ela pra você e acompanha comigo. Nessa primeira parte da atividade, diz assim. Segundo princípio, que é o segundo princípio da declaração dos direitos humanos da criança, tá? Diz assim, os direitos da criança. A declaração será... A criança será protegida e terá direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados. Desenhe como é a sua casa. Pinte o espaço que você mais gosta de ficar e faça um X no espaço que você menos gosta de ficar. E diga a alguém por que você não gosta de ficar naquele espaço. Chegou a hora de você desenhar a sua casa. Capricha, faz com a sua casa do jeitinho que ela é. Separa a sua casa por cômodos. Se a sua casa tiver separação por cômodos, se não tiver, faça o desenho da maneira que melhor represente a sua casa, a sua moradinha, que melhor goste pra gente, como é o seu lar. Deixa ele bem bonito. Colore ele. E aí, depois, você vai marcar um X no lugar onde você mais gosta de ficar. Você gosta de ficar na sala? No quarto? Na cozinha? No banheiro? No quintal? Onde é que você gosta de ficar em casa? Marca um X. E marca um X também onde é que você não gosta de ficar. E fala pro familiar por que você não gosta de ficar naquele lugar. A fricha, tá bom? Agora, crianças, vamos recapitular o assunto que a gente viu nessa aula de hoje. Pra isso, eu vou retirar aqui a apresentação dessa aula. Na aula de hoje, a gente viu que a moradia, o direito de termo lá, faz parte de um dos direitos da criança. E lá no segundo princípio da Declaração dos Direitos da Criança, está dizendo que ela tem o direito de se desenvolver plenamente, moralmente, fisicamente e espiritualmente. E esse desenvolvimento tem que ser garantido pela família, pelo ambiente familiar, independente da moradia dessa criança. A gente viu também que os tipos de casas variam conforme as estruturas. Vimos como é diferente uma casa rural de uma casa urbana, uma casa indígena de uma casa de cultura cigana. Vimos também que existem casas que são separadas por paredes, os ambientes, e outros que não. É tudo junto. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula. Estejam animados pra caprichar aí no seu desenho da tarefa. Agora chegou a hora da gente se despedir. A gente vai se ver agora, só na próxima aula amanhã, tá bom? Beijo grande. Até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto